Por favor, ae, direto do Bela Vista, cadê o menino? Olha, tô te querendo te colocar não, tô te cortando, tô te boicotando, Jornal, viu? Valeu, alocou fotos agora, né? Tá aqui então, mas vamos direto para o Jornal do Piauí, os estúdios do Jornal do Piauí, pra gente ver o que vai acontecer hoje. Eli Lopes, bom dia minha amiga! Bom dia Laércio, tudo bem? Não tá no ponto? Não tem imagem dela ainda não? Pois daqui a pouquinho Eli vem trazendo aí o que vai acontecer no Jornal do Piauí, que só deu pra ver a voz dela, tá bom? Alocou fotos, vamos então com a Kátia Soraia. Um alô pra Kátia Soraia, cadê você Kátia? Olha a Kátia Soraia aí, gente! Aquele abraço Kátia, valeu! Larice Neves, Larice Neves, aí a Kátia. Agora é Larice Neves, essa lourona. Menino parece, sabe com o que? Com a cantora Valesca, não parece não? Bonita menina, Larice Alves. Tem também a Maria Matão. Maria Matão vem de uma família enorme, de uma família espetacular, da família Lemos. Um abraço pra sua mãe, Maria Matão. Uma pessoa super distinta, super gente fina, tá? Uma vencedora, uma guerreira. Aguentar um monte de mulher, são 20 irmãs. A Maria Matão, tem a boneca, tem a Tereza. Tem várias outras, não me lembro nem do nome, porque é gente demais. A gente tem que contar, saber se chegou todo mundo. Maria Matão, aquele abraço saudade de ti, viu? É nutricionista, foi minha primeira nutricionista. Uma nutricionista que pesa quase 500 quilos. Maria Matão, aquele abraço! Rosilda Carvalho, cadê você, Rosilda? Olha a Rosilda aí. Valeu, Rosilda. Obrigado por ter mandado a fotografia para o Facebook do Cidade Viva. Eu acho que foi pelo aplicativo que ela mandou essa daí, viu? Depois vem a Ruvelândia. Ruvelândia de Souza. Ruvelândia, aquele abraço. Deve estar curtindo as férias em algum parque, no bosque, no jardim da sua casa. Valeu, Ruvelândia. Parabéns para você, nesta data querida. Para Alan Jefferson, fazendo aniversário hoje. Alanzão, aquele abraço. Alan Jefferson, feliz aniversário. Aniversário também do Marcos Ferdinand. Olha o Marcos Ferdinand aí. Curtindo lá no litoral. Olha aí, a cara de Atalaia. Sandra Lima. Cadê a Sandra Lima agora, no Cidade Viva? Valeu, Sandra. Olha a Sandra aí, minha gente. Toda performática. Socorro, o Silva também faz aniversário hoje. Depois da Socorro, cadê a Socorro? Olha a Socorro. Socorro! Aquele abraço. Valentina de Oxum também está fazendo aniversário hoje. Mas a gente procurou, não foi não, Jordão? Uma fotografia da Valentina só dela. Valentina de Oxum não encontrou. A gente colocou aí esse movimento de Valentina, que todo mundo está fazendo homenagem a ela. Valentina de Oxum, aquele abraço. Solange Reis também está no ar. Cadê a Solange? A Solange é da onde? Da onde? A esposa do Davi, Solange Reis, a esposa do Davi. Curtindo o Mundo da Fora, Davi é o nosso jornalista. Jornalista que edita nossas matérias e tudo mais, editor, jornalista. Grande abraço, Davi está aí a Solange Reis, tá bom?